O tempo tá bonito hoje, mas a gente veio para o muro. Treinar. Hoje vamos fazer o treino do Mateu aqui, bolar o treino como é que vai ficar e tal, pensando na quando ficar quente. E aí a gente vai mostrar tudo pra vocês, né? É. Então vamos lá, vamos fazer o Mateu sofrer um pouquinho aqui. É sempre bom começar o treino aquecendo, começando com agarras grandes. Aqui no caso o muro é vertical, então é bem tranquilo mesmo, só pra aquecer o corpo primeiro. E aí depois diminuir um pouco as agarras, pra ir aquecendo os dedos também. Aí depois começa o muro um pouco mais negativo. Já agarras boas também. Como vai ser um pouco mais negativo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O treinamento começou com penduradas isométricas, que são exercícios interessantes pra ganho de força no dedo e treinar a pegada. Como o campus aqui tem as pegas muito pequenas, a gente tá optando em fazer os exercícios com o pé. E aí E aí Não fica tão forçado pros dedos e mais pra frente, daí a gente tira o pé quando tiver com os dedos mais fortes, mais acostumados. E aí E aí Depois de fazer o exercício ali no campus, o Mateu descansou um pouco E agora, aqui é o som de Emicida, ele tem 15 minutos para tentar 3 boulders da graduação difícil aqui do mundo E agora, aqui é o nosso canal E agora, aqui é o nosso canal Para finalizar o treino, o exercício de Power Endurance, sequências de boulders sem descanso E agora, aqui é o nosso canal E agora, aqui é o nosso canal E agora, aqui é o nosso canal Hoje eu vou ter que fazer um pequeno tour aqui de documentos Eu vou primeiro lá no centro de arco para ir na prefeitura fazer minha identidade Porque eu já fiz minha residência e também já saiu o meu visto Então, o último documento que eu vou lá em Riva para entregar a assistência de casamento No lugar onde você faz a carteira de saúde aqui, como o médico, tem um médico de base que chama Como o médico do Mateu já estava cheio, sendo da família, você consegue ficar com esse mesmo médico Então, eu vou ter que agora lá levar a assistência de casamento para provar que eu sou da mesma família dele E também pagar o aluguel e acho que é isso, de repente, ver se eu consigo ver a questão da conversão da carteira de motorista também Que saiu uma maravilhosa, maravilhoso tratado entre o Brasil e a Itália E agora eu consigo converter a minha carteira de motorista brasileira em italiana Bom dia, tudo resolvido, carteira de identidade, documento lá para a carteira de saúde Que vai chegar em casa pelo correio E a gente já deve ir logo lá no médico de base para fazer a primeira consulta E estou chegando em casa, vou descansar um pouquinho, fazer o almoço, que de tarde eu vou para o muro Vocês viram aí o treino do Mateu O meu a gente vai gravar numa outra semana, mas está bem semelhante Estava chegando em casa agora e vi um carro da polícia local que tinha aqui, né? Polícia local E tipo, meio perdida, assim, voltou e eu entrei em casa Assim que eu cheguei aqui em cima, toca a campainha E aí eu olho lá, tipo, é uma policial que veio verificar a residência, né? Com a residência aqui, eles vêm visitar para ver, sei lá, se mora aqui mesmo, né? Nossa, é uma mulher, uma policial super gente boa, assim, muito simpática e tal Aí viu as coisas de escalada e porque ela perguntou onde é que o Mateu trabalha Eu falei, ah, numa loja lá, sabe de quê? Eu falei, é, loja de escalada Eu falei, ah, é, bem que eu vi ali, né? Eu falei, é, que a gente é escalador e tal Então foi, 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 foi dia totalmente de documentos E, nossa, mas a policial super gente boa, assim, tranquilona Pediu uns documentos aqui para encher uns negócios e rapidinho foi embora Que isso, velho, Bianca? É? Pô, nível, nível Copacabana É, uma barca de Copacabana É uma barca, é meia barca de Copacabana Pô, mas, é, é, são fogos grandes É Sabe quanto mais você vai sentir Você tá soltando aqui na mesa? Vou deixar esse ar Tá bom Olha, caramba Olha, olha, tem, viu? Caraca Olha, caraca é não, é Caraca 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 Caraca